É uma honra estar aqui, eu queria dar um pouquinho pra vocês, pessoas que as vezes saem do país, vão em outros países com as coisas que alteram o pensamento do peru, e ficam noivos, aquele menino ali ó, que veio no Peru, e mascou folha de coca, e ficou noivo com aquela moça ali ó. Sejam felizes, sejam felizes, eu não escolhi esse pessoal nem que eu conheci nada, sejam felizes, é uma alegria estar aqui gente, muito obrigado, só armas não fazem a revolução. Eu estou com meu livro ali, passando um livro de poesia chamado Poenas de Combate, só aqui, porque eu acho que ele está tipo um chefezinho, três para cima, com três mãos para vocês, só aqui, está junto com ele. Bom, só armas não fazem a revolução. Somos filhos de uma pena, sem postos e corações, sentimento joanil, sem emoção. Muito obrigado! E aí U Música Somos filhos de uma etapa Sem rosto, sem corações Sentimentos chamados Sem corações Eu vou voar Que é que vai te ensaiar A dor de lá é que vai te ensaiar Eu vou te ensaiar Eu vou me vamos lá Esco'n tudo Pois não tem feng Sri Shok Só uma coisa com a minha Revoluchão A revolução Não pode a minha Revolução A revolução Não pode a minha Revolução A revol inscrito Não pode a sua revolussão A revol inscrito Não pode a minha Revolução Show! E vamos!